Tchá 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 Tchí hey Começando mais uma Diretas do beija e começou a briga pela Copa do Brasil ontem no engenhão o Botafogo mais uma vez em casa não vence hein pelo brasileirão no sábado perdeu de três a zero do Cruzeiro e ontem no clássico das safs o Bahia que é do grupo do Manchester City e o John Textor, dono do Botafogo, ficaram no 1x1, o Botafogo fez 1x0 e o Bahia empatou, muito bom resultado para o Bahia, que decide agora lá na Fonte Nova, e esse time do Rogério Senna é um time muito bem montado, e jogar na Fonte Nova, com aquele caldeirão que a torcida do Bahia faz, não é nada fácil. E no Morumbi, ontem o São Paulo fácil, tranquilo, venceu o Goiás por 2x0, com todo o respeito ao time do Goiás, que tem bons jogadores hoje, como tem os experientes David Braz, Thiago Galhardo, o Wellington, ex-São Paulo, ex-Fluminense, mas na teoria o São Paulo foi o time que pegou o adversário mais fácil. Então o São Paulo jogou ontem, tranquilo, o Goiás teve um marcão, jogador expulso no primeiro tempo corretamente, no segundo tempo o Goiás mal conseguia passar da linha do meio de campo, e o São Paulo com o Luciano e Caleri fizeram 2x0, fácil, tranquilo, sem muito esforço e sem qualquer dificuldade. Agora tem o jogo da volta, onde o São Paulo pode empatar e até perder por 1x0. Pode acontecer um revés? Pode. Futebol é futebol. Mas eu, sinceramente, não acredito. Para mim o São Paulo já está classificado para a próxima fase e hoje o bicho pega. Hoje tem Corinthians e Grêmio e tem Flamengo e Palmeiras. Uma quarta-feira quente aqui pela Copa do Brasil. E você já sabe que na hora de fazer a sua fezinha, o seu palpite, acesse kto.com. É preciso ter mais de 18 anos e não esqueça, é para brincar, é para se divertir, aposte com responsabilidade. Amanhã eu volto.